Estação TV, oferecimento, Farmácia Instituto São Jerônimo, Distribuidora de Bebidas Pit Stop, Arretado Training, Everaldo Ferragens e Construções, Prata Mix. Estamos na Câmara de Vereadores do Brejo da Madre de Deus, para conversarmos agora com o presidente Flávio Diniz, que vai presidir uma reunião extraordinária, marcada para segunda-feira, dia 2 de dezembro, presidente Flávio, às 14 horas, onde serão julgadas as contas de 2014, o exercício financeiro de 2014, referente às contas de Roberto Asfora e doutor Edson, que foram prefeitos naquele ano. Já começo esclarecendo aqui a população que naquele ano houve o retorno de doutor Edson, em agosto daquele ano, para a prefeitura, Roberto Asfora ficou de janeiro até agosto, e o retorno de doutor Edson seguiu de agosto até dezembro, portanto, são dois prefeitos naquele ano. Flávio Diniz, presidente da Câmara de Vereadores, mais uma votação, prestação de contas, aí veio pelo Tribunal de Contas com o parecer, queria que você explicasse para a gente como é que está essa situação, como é que vai ser essa reunião extraordinária, seja bem-vindo. Muito obrigado, Atalantes, quero abraçar a todos do Estação TV, a você, nosso amigo Marcos Félix, como você bem colocou, segunda-feira teremos o julgamento das contas dos dois ex-prefeitos, como chegou aqui na casa, quando fomos notificados, automaticamente, já de pronto, informamos aos ex-prefeitos para que os mesmos pudessem apresentar a defesa, logicamente, doutor Edson, com três dias, apresentou a defesa, e o ex-prefeito Roberto Asfora, até o presente momento do prazo, não apresentou nenhuma defesa. Ainda pode apresentar? Não, pelo prazo agora, mas não. E agora, segunda-feira, é uma sessão aqui extraordinária? Segunda-feira, sessão extraordinária, onde iremos votar em pauta só as contas dos ex-prefeitos, naquele momento, no momento, então, será o voto nominal, logicamente, cada variador, por ordem alfabética, irá votar, apresentar seu voto, está certo? Para manter a decisão do Tribunal de Contas, ou para rejeitar, logicamente, que proferindo, justificando o voto do porquê de estar votando contra o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele aprovou com ressalvas, não é isso? Fato. E agora, eu venho aqui para a Câmara de Vereadores, qual a expectativa agora, de irem de encontro ao Tribunal, ou permanecer o mesmo entendimento do Tribunal? Como é que está aqui o clima na Casa José Cupertino de Sousa? Fato Anderson, em outras prestações de contas, na qual eu já participei, geralmente, segue-se o voto do Tribunal, o parecer do Tribunal de Contas. Nenhum vereador, até o presente momento, foi de encontro a essa decisão do Tribunal de Contas. Lembro-me bem que, esse ano mesmo, já tivemos aqui a prestação de contas do ex-prefeito, Roberto Assori, doutor Edson, e também do atual prefeito, Hilário, que foi justamente a gestão 2013. 2013, e ambos chegaram, perdão, esse ano não, ano passado, e ambos chegaram com aprovação do Tribunal de Contas, e todos os vereadores seguiam o voto do parecer do Tribunal de Contas. E agora, para a segunda-feira, como é que vai ser essa reunião? Eles foram notificados, estarão presentes, mandarão algum representante? Já foram notificados, inclusive ontem a gente já publicou no diário da Amupi, já informamos a eles também dessa publicação, aos dois, e informamos também o prazo para a reunião de segunda-feira, o horário, e automaticamente estamos aguardando se ambos irão comparecer para esta reunião, para que possam fazer o uso de 15 minutos da palavra, para poder fazerem sua defesa, os próprios doutor Edson e Roberto Assori, os ex-prefeitos, ou se eles irão mandar algum representante, algum advogado, para poderem fazer o uso da palavra e também fazer a defesa oral. Flávio, existe uma certa expectativa também, né? Sempre quando tem contas aqui na casa para serem julgadas, e aí o pessoal comenta muito lá fora, e acredita-se até que o destino político de Roberto Assori e de doutor Edson está nas mãos aqui da casa José Cupertino de Souza. Falando em termos do julgamento, entende-se que, logicamente, está na mão da Câmara de Vereadores, em termos de técnico, em termos de julgar, em termos de dizer se vão ser ficha limpa ou se são ficha suja. Acredito, eu, agora falando politicamente, que o destino político de Brejo da Madre de Deus, eu assim posso dizer, está na mão de três pessoas. No caso, o destino político de Roberto Assori e de doutor Edson, está na mão de três pessoas, três protagonistas. Quais seriam eles? Que tem o nome aí sendo cogitado a serem prefeito de Brejo. Um deles, até, o prefeito, o atual prefeito, doutor Edson, perdão, o atual prefeito Hilário, que tem cinco votos na casa, tem cinco vereadores, então, quando eu digo que está na mão deles, é porque Hilário tem cinco votos para irem ou não de encontro ao que o Tribunal de Contas disse. Se rejeita ou se continua seguindo o parecer do Tribunal de Contas. Hilário, prefeito, cinco votos. Segundo, o próprio Rubinho Nunes, que tem três vereadores. Eu acho que também é um dos interessados. E terceiro, logicamente, o vice-prefeito Josvaldo, que tem dois vereadores na casa. E também tem interesses políticos. E que também tem interesses políticos, que são pré-candidatos. Hilário defendendo sua reeleição, Josvaldo defendendo sua pré-candidatura, e Rubinho Nunes também, como é de fato e de direito. Até que ponto eles podem interferir, Flávio, numa decisão aqui na casa do Jair Patino de Souza? Acredito, Atal, que com uma conversa com suas bases, com seus vereadores, em larga, logicamente, chamando a sua bancada de vereadores, conversando, articulando, se assim eu posso dizer, e resolvendo essa situação. Ele que é o prefeito. Até porque a gente sabe aí muito bem que nos quatro cantos do município, cogita-se um segundo candidato dentro do grupo Boca Preta. Não é verdade? E aí Rubinho também, com seus vereadores, com a sua bancada de vereadores, sentar, conversar com os demais. Flávio, lembrando que, se não seguirem o parecer do Tribunal de Contas, o vereador que votar contra a regiência, no caso, a regiência das contas, ele tem que dar um voto e... Justificar. Justificar o seu voto. Não é apenas dizer sim ou não, né? Não. Ele tem que votar, se ele for votar, se ele for votar de acordo com o parecer do Tribunal de Contas, que é como eu já lhe disse, geralmente é o que vem se tendo aqui nesta casa, né? Sempre votando de acordo com o que manda o Tribunal de Contas, o parecer do Tribunal de Contas. Caso o contrário venha a ser de encontro, ou seja, votar contra o parecer do Tribunal de Contas, eles vão precisar fazer uma justificativa desse voto, aonde ambos terão cinco minutos do uso da palavra para defender o motivo de ir de encontro ao parecer do Tribunal de Contas. E aí eu pergunto, como vota o presidente? Vamos pelo voto técnico. Segunda-feira, aqui na casa do Jaco Pertinho de Souza, de que horas? Às 14 horas. Então, vai ser aberto ao público? Aberto ao público, a casa continua de portas abertas para o povo, como você mesmo já presenciou aqui. Convidar você que vinha participar dessa reunião, ver como é que seu vereador vai votar, ver como é que estão os trabalhos da casa do Jaco Pertinho de Souza, e participar. Logicamente que hoje, com o Estação TV, está indo longe, como a gente já sabe muito bem disso, parabéns a você por esse trabalho, por esse trabalho. E, vez ou outra, as pessoas ficam em sua casa, em suas residências, acompanhando pelo Estação TV. Você está de parabéns. Muito obrigado, presidente. Tenho certeza que segunda-feira a audiência vai ser dobrada, porque muita gente tem a curiosidade de saber realmente o desfecho dessa situação aí, dessa votação dos ex-prefeitos, Roberto Asfora e doutor Edson, que foram prefeitos. Em 2014, o Tribunal de Contas, ele dá o parecer e envia para a Câmara de Vereadores. Quem julga é a Câmara. Cada vereador aqui vai dar o seu voto e vai ter que, se for de encontro ao que o Tribunal de Contas está orientando, vai ter que justificar o seu voto e aí vamos ver no que vai dar na próxima segunda. Mais alguma coisa, presidente? Fica à vontade. Só agradecer o espaço, abraçar todos vocês e convidar para, não só para a segunda-feira, né, mas todas as outras reuniões que estiverem por vir, que o público aqui se faça um presente, como vem sempre se fazendo presente e também acompanhando a Estação TV, disse nosso amigo, que está sempre aí tendo destaque na nossa mídia local e, se assim eu posso dizer, está igual também. Graças a Deus. Valeu, presidente. Muito obrigado pela entrevista. O Estação Notícias e TV também sempre à sua disposição, da Casa José Cupertino de Souza, para mostrarmos à população brejense os trabalhos, o que anda acontecendo aqui, é sempre muito importante. Então, essa também é uma nossa missão. e estamos sempre aqui, deixando você muito bem informado. Valeu, presidente. Muito obrigado. Com imagens de Marcos Félix, a Ta Anderson Mesquita, para a Estação TV. Aqui a gente se vê, a gente se fala. Estação TV, aqui a gente se vê, a gente se fala.